Está vendo que na faixa de gata não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. Porque não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Com esses comentários, nós temos sido muito claro que não acredito que o genocídio ocorreu em Gaza. Nós queremos ver o conflito terminado tão prático. Nós queremos ver a assistência humanitária aumentada em uma maneira sustentável para os inocentes civis em Gaza. Mas nós não concordamos com isso. O que é isso? O que é isso?